E aí galera, vou mostrar pra vocês aí O mod Banglips, que é o mod de desmembramento Esse mod também é bem bacana Vou mostrar pra vocês como é que funciona Ele é muito simples, é um script só Não precisa fazer nada Só colocar na pastinha Cleo e jogar Ele é automático O que ele faz? Um grupo de pessoas, ele despedaça elas nas explosões Deixa eu ver se eu consigo acertar Esse pessoal Vamos ver com o lançamento, acho que é melhor Ae, consegui acertar um pessoal aqui Na explosão eles despedaço, se desmembram Olha os pedaços aqui Muito bom também esse mod Pedaço do corpo de alguém Joga aqui nesses cachorros aqui Alguns despedaço, outros não Mas é muito bom, muito da hora E é isso aí Os cachorros de aérea Não tem jeito Só mais um Corre Bob Esponja Não despedaçou É, tem que cair bem em cima deles pra despedaçar Mas é isso aí Falou galera O que é isso aí? 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 O que é isso aí?